Música Guaira, tens o nome na história Tens o alvorecer da pátria amada Peço Paraná, furão de glória E dos teus filhos a terra abençoada Peço a ira maravilha singular Aquarela de belezas mil Nada existe que possa suplantar Este recanto feliz no meu Brasil Nas reduções missionárias imortais Na marcha rumo a nossa integração Música Música